Tua Palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Bem-vinda, bem-vindo ao nosso encontro com a Palavra Lâmpada para os meus pés. O Evangelho proposto para o terceiro domingo da quaresma. João, capítulo 2, versos 13 a 25. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas, Tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz, O zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus, Que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu, Destruí este templo e em três dias eu o levantarei. Os judeus disseram, Quarenta e seis anos foram precisos para a construção deste santuário, E tu o levantarás em três dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, Os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito, E acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram em seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, Pois ele conhecia a todos, E não precisava do testemunho de ninguém, Acerca do ser humano, Pois ele conhecia o homem por dentro. Irmãs, irmãos, Vai ficando mais perto da Páscoa, E a palavra de Deus vai dando também um aperto mais forte Nas exigências de conversão. Na necessidade de nós assumirmos a conversão Como um processo permanente, No modo com que nós cuidamos da fé, Da igreja, Do templo, E o modo com que nós cuidamos do templo, Que é o corpo nosso, O santuário do Espírito Santo. Jesus vai a Jerusalém. Nós estamos bem no começo do Evangelho de João, Capítulo 2, versos 13 a 25. Estava próxima a Páscoa dos judeus, Jesus subiu a Jerusalém. No templo, Encontrou os vendedores de bois, ovelhas, pombas, E os cambistas que estavam aí sentados. Fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, Junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. Que chicote de cordas Jesus faz hoje? Para entrar no templo da sua comunidade, Da sua paróquia, A nossa igreja, A nossa igreja católica. Mas também que chicote de cordas Jesus faz? Para entrar dentro de mim e de você, Com esse chicote, O que ele encontra hoje em nosso templo, Do nosso corpo e da nossa igreja, Onde celebramos em comunidade? Há também hoje, Realidades que o Senhor quer purificar, Em nossa comunidade, em nosso templo e em nós? Quais seriam as expulsões que Jesus faria hoje? E olha que não é expulsando capeta não, tá? Não é expulsando demônio não, É expulsando gente zelosa do templo, Vendendo ovelhas, bois, Cambiando as moedas para a oferta do dízimo, Derrubou as mesas dos cambistas, Espalhou as moedas. Você consegue imaginar e visualizar Jesus fazendo isso hoje? Em você, O que é que ele espalharia, Expulsaria, E que mesas ele derrubaria e viraria, Dentro de mim, De pensamentos, de ideias, de convicções, De sentimentos, de emoções, Que precisam ser expulsas de dentro de mim e de você? E da nossa igreja? Nossa igreja hoje também se torna um comércio? Tem mesas? Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio? Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a escritura diz, O zelo por tua casa me consumirá. Você zela Da casa, Da igreja, Piedosamente, E também zela do templo de Deus, Que é o santuário do seu corpo? E zela com o mesmo esmero, Do templo, Do seu corpo, E do irmão, E da casa comum, A criação? Ou você separa as coisas? Uma coisa é a igreja, Outra coisa é meu corpo, Uma coisa são os outros, Outra coisa é o mundo, Isso aí é conversa de ideologia, Cuidar do mundo e cuidar do outro, Você está nessa? Se você estiver nessa mentalidade, É porque você tem mesa das ideologias, A igreja é católica, Ela pensa a salvação e a redenção de Cristo, Na sua universalidade, Não há um tema, Um aspecto da vida humana, Da vida do próximo, Da sociedade e da criação, Que fica fora da obra da redenção, É isso também que configura a catolicidade da igreja, Não é só o fato de salvar todas as almas do mundo inteiro, não, É de salvar a obra toda, Redimir toda a obra, Criada generosamente por Deus, Então os judeus perguntaram a Jesus, Que sinal nos mostras para agir assim? Eles querem uma religião de milagres, Ele respondeu, Destruí este templo, E em três dias eu o levantarei, Eles reclamam, Quarenta e seis anos foram precisos, Para a construção deste santuário bonito, Que o rei deu de presente para a comunidade de Jerusalém, Restaurado, E tu o levantarás em três dias, Quem é você? Um rei pagão, Do império romano, É que deu de presente essa reforma do templo, E você vem querer destruí-lo, E restaurá-lo em três dias, Tem quarenta e seis anos que nós, Vimos a obra generosa e amorosa do rei, E olha que tem muitos reis, Financiando reforma de templo por aí, viu? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo, Quando Jesus ressuscitou, Os discípulos lembraram-se do que Ele tinha dito, E acreditaram na Escritura e na Palavra dEle, Os que buscam uma religião de milagres, Uma religião mágica, Uma religião de manifestação mágica de Deus, Não acreditam na Palavra de Jesus, Não acreditam na Escritura, Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa, Vendo os sinais que Ele realizava, Muitos creram no seu nome, Mas Jesus não lhes dava crédito, E você, irmã e irmão, Jesus dá crédito hoje para o seu crer? Jesus não lhes dava crédito, Pois Ele conhecia todos, Não precisava do testemunho de ninguém, Eu quero um milagre, Porque eu quero vir nesta igreja, Dar um testemunho e dizer que Deus é poderoso, Ele não precisava do testemunho de ninguém, Acerca do ser humano, Porque conhecia o homem por dentro, Quem vive preocupado com o templo, A igreja, E não cuida do templo do seu corpo, Tem que unir o zelo, Não deve diminuir o zelo com a igreja, Precisa aumentar o zelo com o seu corpo, Ou se desmanzela da igreja e não cuida, Continua zelando do seu corpo, E aumente o zelo pelo templo da igreja, Para acreditar em Jesus, É preciso da palavra de Deus, E é preciso da pessoa de Jesus, Nós não somos a religião do livro, Abrindo a palavra, o livro da Bíblia, Nós encontramos a pessoa de Jesus, O verbo de Deus feito gente, Feito carne, Irmã e irmãos, Peçamos neste domingo, Que o Senhor venha purificar a nossa igreja, Das correntes ideológicas, Que estão com as mesas dos cambistas, E vendendo os livros de santos, E devoções, E os livros das verdadeiras, Doutrinas do catolicismo, Do passado, Mas não aceitam a verdadeira doutrina, Da igreja, Hoje, Agora, Essas mesas dos cambistas, Das correntes ideológicas, Que leem, As teologias e as doutrinas, De trezentos, Quinhentos, Mil anos atrás, Mas que acham uma heresia, O que os bispos, E o Santo Padre, O Papa ensina, São essas mesas, E esses cambistas, Esses vendedores de livros, E de santos, Que Jesus hoje quer, Virar as mesas, Espalhar as moedas, E expulsá-los, Porque não representam Jesus, Nenhuma corrente ideológica, Nem de esquerda, E nem de direita, Representa, Verdadeiramente, A fé teológica, E o magistério da Santa Igreja, O que autentica, O que autentica, A pregação da igreja, Não é o fato dela, Estar a serviço dos bispos, E do Santo Padre, O Papa, E de nós pregadores, Estarmos a serviço, Das correntes ideológicas, Mas uma pregação, Genuína, Com chicote na mão, De tal forma, Que as correntes ideológicas, Se dobrem, Venham a, Vergar-se, Para a verdade, Da doutrina, E do magistério, Da Santa Igreja, Um bom domingo, Uma boa semana, De purificação, Deste templo, E deste templo, A igreja, E da Santa Igreja, No mundo, Liberta, Do domínio, Das correntes ideológicas, Que tão mal, Tem feito, Para a igreja, Hoje, Amém.